Só a Aposta Ganha te dá 5 reais pra você apostar agora no seu time do coração. Clica no link aí no topo dos comentários. A sua amiga Le Gaúcha veio aqui recentemente. Meu Deus, o que ela falou? Falou um monte de coisa legal. Meu Deus, a gente aprontou muito. Vocês aprontaram e ela mostrou pra gente aqui. Ela provou que vocês aprontaram. O que vocês fizeram em São Paulo. Meu Deus. Eu não vou mentir, eu até falei na hora pro Leleco. Foi um vídeo que eu achei muito legal. Ficou. Ousado pra um caramba. Quer dizer, qual deles? A gente gravou muito. Como é que é? Será que tem mais? Tem mais coisas. Nós vimos o vídeo do Uber. Meu Deus do céu. Foi loucura. Mas assim... Vocês viram completo? Ah, tinha muito conteúdo. O que eu vi era um pedaço de 3 minutos e 40 segundos. 3 minutos. Não deu pra assistir inteiro, que a gente tava aqui no meio do podcast. O que eu vi... Posso falar o que eu vi? Pode. Quer falar também? Ah, você não viu. Não, eu fiquei vendo o seu react só. Ah, eu fiz um... É verdade. Bom... Quer ver? Quer? Ah, por favor. Bosta pra ele. Mas já vai pra parte, já. Já, eu vou passar rapidinho. Mas é o mesmo vídeo? Ou é na sua perspectiva? Por outro ângulo. Não, é o mesmo. É o mesmo. Tá. Foi meu namorado que gravou. Exatamente. Exatamente. Até rolou um questionamento aqui, a gente vai perguntar pra você depois. Meu Deus. Sim. Mas mostra primeiro pro Leleco em relação a isso aí. Esse vídeo tá maravilhoso. Namorado dela é produtor de conteúdo também. Sim. Pra galera entender, eles estavam num Uber. Três produtores de conteúdo, duas produtoras, um produtor de conteúdo e o Uber. O menino do Uber, ele era um Uber real. Uber maconheiro. Uber maconheiro. Mas era Uber back. Era um Uber back. Mas era um Uber. Era um Uber. Vocês chamaram pelo aplicativo, tudo certinho. E aí... Veja a Leleco. Tá sem som, né? Sim. Faça assim, né? Ah, eu sei. Ver vídeo de putaria, eu sei exato. Parece que eu sei as partes que é da putaria. Essa aqui é a esposa do Didi, não é? A Le Gaúcho. Minha esposa. A esposa do Didi. Que ela tá com seios quase do tamanho dos seus, Didi. Não, não tá. O Uber não para de sorrir. Ele não consegue. Ele tá feliz. Ele não consegue parar de sorrir. Ele até tá tentando ficar sério. Eeeei! Chegou. É. Ele tá mamando ela com o boné, batendo no gogó dela aqui, ó. Acaba do boné. Esse Uber é esse. Esse Uber não é combinado, velho. Esse Uber não é combinado. Nem pra botar o boné pra trás, né? Não. Pera aí. Calma que tem mais. Você não viu nada. Tem a testa da Natasha agora. Ó, é, é. Calma aí. O que você viu foi ele na Alê. Ele mamando a Alê. Tá, segue o jogo. Aí, mano, o cara não tira o sorriso do rosto. Impressionante o carisma desse cara. Aí, beleza. A Natasha falou assim, opa, por que não colocar os peitos de fora também? Foi o meu namorado que mandou fazer isso. É, mano. Eu tava quietinha no meu canto. Você queria paz. Você queria paz. Eu tava bem tranquila. Aí, a Alê, sem boné, resolveu botar a boca nos peitos da Natasha também. Ah, é isso. É, agora o Uber também dirigindo, olhando pra trás, que o Detran não assiste esse vídeo, hein, velho. Se o Detran ver o que tá acontecendo aqui... O que o Uber fez pra galera entender. Um, 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 um. Um, 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 um. Natacha. Sim. Natacha, você amamentou o Uber. Que coisa. Agora, o seguinte, a... A Legaocha, ela é... Ela faz fisioterapia, né? Então, ela tá soltando a musculatura da coxa dele, assim. Ela tá passando a marcha pra ele. Tá vendo? Passando a marcha. Ela é estrutura do Detran. Ela trabalhou na escola Hum, botou pra mamar Ih, não é mais de peito que a gente tá falando A Ali, não eu Mas de quem? É do namorado A Ali tá namorando o namorado Mamou os dois Viatura passando na frente Ali mamou os dois Você não mamou Uber? Não Mas que cara é essa? Ah, não me atraiu muito Mas tem mais Ixi, gente, tinha mais? Vai ali Mais um pouquinho, olha Ah, tem a segunda parte Eu não vi Eu não vi a segunda parte Tem alguma coisa aqui? Desculpa Isso eu gosto Eu vou tentar justificar Ela mamou o namorado dela Mas isso aí deve ser uma segunda-feira normal A ela botou amiga pra mamar o namorado junto Legal Mas ela foi pro banco de trás? Não Ela é do Circo de Soleil mesmo, tá? Mandou uma mensagem lá pro meu amigo Beto Ele uns 10 anos atrás foi fazer um assalto no mercado Tomou logo um tiro e perdeu um dos ovos E você naquele assalto fez fiasco? Sim, tá perdendo mais bola que o jogador do Vasco Ah, vai que tu si regards esteole? Não É